Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a base do vídeo aqui do canal Dessa vez aí, uma maneira mais simples de fazer tanto o BF4 ou alguns jogos que estão sumindo aí Da sua barra de iniciar aí quando você abre, depois que atualizou pro Windows 10 de versão aniversário, tá? Eu vou deixar linkado aqui onde eu achei e eu acabei de fazer e realmente cara, apareceu aqui ó Porque você coloca em modo tela cheia e ele aparece, só que daí você coloca em modo de janela sem borda E o jogo ele não aparece aqui embaixo, tá? Então o que você vai precisar fazer? Eu vou repetir os passos aqui, vou mostrar pra vocês Você vai no teu Windows 10 lá no menu iniciar, clica ali nas configurações Assim que aparecer as configurações do Windows, você digita assim, multi, tá? Vai em configurações de multitarefa E aonde tá escrito ali, áreas de trabalho virtuais Você vai tá assim ó, somente na área de trabalho que eu estou usando Porque é justamente isso daqui ó, na barra de tarefas mostrar as janelas que estão abertas em Aí você não enxerga, aí você deixa aqui todas as áreas de trabalho Aí se você der Alt Tab, você ainda não vê o Battle Field Mas ele já apareceu aqui embaixo, tá? Percebam que assim que eu tiro ó, ele some Assim que eu coloco todas as áreas de trabalho, ele volta E aqui a mesma coisa Agora eu posso dar um Alt Tab E você pode, vamos ver se vai aparecer aqui Bom, deveria né? Deveria aparecer ali o BF, tá? Aqui ó, pressione Alt Tab Mostra as janelas que estão abertas aonde? Em todas as áreas de trabalho Esse negócio de área de trabalho, cara Depois que eu fiz a atualização, eu não instalei o Windows 10 de aniversário do zero Eu fiz a atualização em cima do Windows 10 que já existia Então essa parte de multitarefas tá meio afetada assim, sabe? E isso é um grande problema, tá? Mas, fazer o que né, cara? Pelo menos já agora tá aparecendo aqui o ícone Agora eu dou um Alt Tab e posso voltar pelo ícone Se o Alt Tab não voltar aqui Pelo menos eu posso clicar no ícone e eu consigo enxergar o ícone aqui Até que eles arrumem isso no Windows 10 Se você tem outro jogo que deu esse mesmo problema Que simplesmente você colocou o jogo em modo janela Pra poder dar Alt Tab e tudo mais Enquanto você joga ou até gravar Porque o que que acontece? Agora eu simplesmente posso dar um capturar janela aqui no meu OBS E colocar aqui que eu quero capturar, por exemplo, o BF4 Se eu selecionar aqui Vamos ver se ele vai mudar aqui alguma coisa Deixa eu dar um OK Vim aqui pra dentro, vamos ver É, não deu boa Mas seria a princípio pra isso, sabe? Pra você, a hora que você estiver usando o OBS Você colocar uma captura de janela E simplesmente você selecionar qual janela você quer mostrar Sem precisar estar dando Alt Tab E a pessoa simplesmente ficar visualizando Que nem aqui Vocês estão vendo que eu estou mexendo, né? O Open Broadcast só Mas talvez eu tenha que iniciar aqui o OBS Ou até a própria gravação, tá? Então meio que serve pra isso Você deixar em modo janela Às vezes você quer gravar o game E não funciona Então Você não consegue Simplesmente porque fica uma tela preta, tá? Mas eu achei legal Então era isso que eu queria mostrar no vídeo Se você gostou, curta Compartilhe Se inscreva no canal aí Acesse também Curta minha página no Facebook Que é o facebook.com.br E a princípio é isso, galera Multitarefas Deixa todas as tarefas aqui Das áreas de trabalho virtuais E pronto Certo É meio bizarro assim, cara Isso Pois é, galera Mas é uma coisa multitarefa aqui Que é coisa do Windows 10, né? Fazer o que? Acontece Beleza? Então tá aí Esse outro vídeo Por que eu resolvi fazer Esse vídeo? Porque o método anterior De você ficar entrando Tipo Nos arquivos Que nem foi passado Nesse fórum Que você tem que ir lá Procurar o arquivo Por colar O profsave file E etc Cara É bem mais complicado De você fazer assim E tem que ficar colocando Em modo fullscreen Em modo janela E daí buga Daí não aparece Aqui o ícone Putz, cara É muito ruim Então assim você consegue ter Até tanto pro BF Quanto pra qualquer outro jogo Que simplesmente Abre e some Entendeu? Então é bem melhor Utilizar Porque é algo Problemático Assim Digamos Do Windows 10 Beleza? Bom é isso Curta e compartilha Se inscreve no canal E fui Daí não Daí não Daí não Daí não Daí não Beleza E se inscreve no canal